Já recebeu? Já. Foi bem, estou feliz com o teu resultado. Estou sempre bem. Oi, Lu. Luísa, está aí? Quer se comunicar? Vocês são espíritas. Lu. Bom dia. Lu, não desanima, Lu. Já ganhei desde o segundo mês de quarentena, está difícil. É, mas não desanima, a gente também aprende. Olha, o Nicolas está aqui do teu lado, está aprendendo um monte mesmo à distância. É um jeito diferente de aprender. Mas a gente também aprende. A gente aprendeu um monte, eu aprendi um monte com esse negócio. Inclusive que é possível aprender assim, que eu achava que era meio inviável. É menos caloroso, óbvio, né? Eu preferia ver vocês, mas... Não desanima, esse conteúdo é bem bom, eu sei que é crítica. Tem bastante crítica. Então já é alguma coisa, ó. Morrer de fome, tu não morre. Vai viver de mioso. Ai, Luísa. É, pois é. Mas de vez em quando não, né? Se você é assim, de vez em quando. Eu não gosto de mioso. Olha aí, eu falo de mioso. Eu não gosto de mioso, não gosto. Ui, acho uma papa aqui. Não desanima, vem pra aula. Então a gente tá falando desse... Hoje a gente vai ver uns vídeos. De época, dá pra ver o Jânio. Dá pra ver o Jânio. Vocês vão ver ao vivo quem eram esses caras. Tá bom. Oi, Luara. Oi, André. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bem também. Tudo bem. Nós estávamos falando ontem sobre uma reunião dos coordenadores. Sobre a possível volta, mas é um protocolo tão grande que tem que cumprir. São 77 páginas de protocolo. Imagina. Meu Deus. Nem acabei de ler o protocolo ainda. De tanta regra que tem para um possível retorno. A gente vai ter que pensar se vale a pena. A Cecília tá falando comigo. Oi, Gabriel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Quando que vai sair mais tarde da prova? Não, saiu. Já? Não, mandei por e-mail, liberei a nota. Saiu no dia, acho. Ou um dia depois. É, acho que saiu, acho que no mesmo dia. Se não me engano, sentei e corrigi de vocês, que tinha só uma questão exclusiva, né? Daí é mais fácil. Corrigi. Giovanni Simeão. Gabriel. Eduarda. Arthur. Não, Arthur não tá aí. Henrique tá, né? Bom dia. Bom dia, João Noli. Tudo bem? Tudo. Laura Stein. Bruno Triana. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Bom dia, André. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Matheus, tá aí? Tá tudo bem, Matheus? Tá melhor? Boa. Tá falando pra Luísa, Matheus? Não desanima. Boa, André. Vamos ver, Tiago. Tava conversando com a Lu, mas serve pra todos, né? Não desanimem, é um jeito diferente de aprender, mas tem aprendizado. Tava vendo o resultado das provas? A maior parte da turma foi super bem, mas tem um sinal do que tu tá aprendendo. Porra, eu fiquei até... Fiquei até emocionado. Fiquei até emocionado? Eu também fiquei. A aula passada, Matheus, que não veio. A tua prova tá com a Cíntia, tá? E a Yasmin não apareceu, né? A tua prova já tá com a Cíntia. Pede pra ela fazer contigo. Aproveita que tá fresquinho na memória. De Dutra a Jango. A maioria da sala foi bem ou todo mundo? A maioria da sala foi bem. Foi bom? Foi super bom o resultado. Vários de 10. Quatro. As notas foram liberadas no e-mail. Acho que vocês recebem pelo e-mail, né? Porque eu corrijo, né? Eu libero a pontuação. E vai pro e-mail de vocês. Eu não vou corrigir ainda a prova com vocês, porque o Matheus não fez. Então, não dá pra corrigir. Mas a prova, inclusive, com questões novas, todas novinhas, eu fiz pra vocês verem o que vocês aprenderam, né? Mostra que aprenderam mesmo. Acho isso tão bom. Deixa eu contar pra vocês que eu fiz uma pós-graduação à distância, né? Mas não tinha aula como tem aqui. Não era aula com o professor, assim. Era vídeo e apostila e não sei o quê. Daí não tinha sido muito bom. O negócio de ter aula. Sou um bom aluno. Eu lembro quando eu fui fazer letras, por exemplo, eu já era formado, né? Fazia tempo. Muito tempo. Eu fui fazer letras. Eu só fazia as matérias que eu gostava. Daí, né? Depois eu fazia as que eu não gostava. Eu tive professores excelentes, assim, gostava de sentar e ouvir uma aula. E eu tava pensando, como esse cara consegue fazer isso, gente? Que cérebro é esse? Gostava tão bom ter aula. Sim, eu recebi um ajustificativo. Perdi esse celular, né? Como assim, na pandemia? Estou muito estressante. Mas, sim, eu perdi meu celular. Gente, eu tenho que levar a pessoa para ele. Se eu perder meu celular, eu não faço mais nada na vida. Eu não tenho nem a loja em casa. Eu perdi porque eu tive de me ajudar. Só que aí eu fui de Uber. E eu deixei o celular dentro do Uber. Ai, que amizade. A gente tá meio... A gente tá tentando falar com o cara lá pra pegar. Sim. Eu não acordaria, porque eu não tenho despertador. Eu não saberia a hora. Ah, eu teria que ligar o computador mesmo. Tá, eu tenho uma boa função agora pra eu fazer as coisas da escola. Tá meio... Brincadinho. Vamos ver. Tem uma reunião hoje. Tá. Então, já tá gravando? Já comecei a gravar antes? Eu vou pedir pra que vocês... Como combinado lá no planejamento, a gente vai ver dois vídeos do Jânio e dois vídeos do Jango. Lembrando que são os dois últimos, né? O Jânio, que queria fazer uma política independente, de dizer assim, ah, a Guerra Fria tá rolando, mas quem manda aqui sou eu. Nem Estados Unidos e União Soviética. Então, o primeiro vídeo vai falar do Jânio e Fidel Castro, presidente de Cuba naquela época. porque ele queria mostrar pros Estados Unidos que quem mandava aqui era ele. Então, ele meio que se aproximou e reatou relações diplomáticas. Que capítulo é? Eu acho que é o nove. Deixa eu confirmar. A prova, né? Você tá perguntando? Esse também... Esse conteúdo tem a ver com a prova. Eu acho que é capítulo nove. Minuto. Não. Não, doze. Capítulo doze. Oh, tô adiantado, hein? Isso. Capítulo doze. Uma experiência democrática. Tem um capítulo... Esse mesmo capítulo na apostila do Colégio do Capeste, do Sistema Anglo. O título do capítulo é assim. Uma experiência democrática. O mesmo daqui. E... Daí tá entre parênteses. E tensa. Boa. Eu gosto muito da autora de lá. Porque... Foi tenso, né? Ainda que fosse democrático, o povo escolheu Dutra, Getúlio, JK, Jânio. Foi tudo com eleição direta. Mas, ao mesmo tempo, foi tenso. Olha lá. Getúlio se mata. Jânio renuncia. Jango sofre o golpe. Então, os militares estavam o tempo todo no cangote ali do Dutra, do Getúlio, do Jatacá, do Jânio, do Jango. Os militares no cangote desses presidentes o tempo todo. E o golpe que ia ser dado no Getúlio, se ele não tivesse se matado, foi dado depois no Jango. Então, foi uma experiência, ao mesmo tempo, democrática, mas tensa, porque ela era ditada pelos militares e pela alta burguesia brasileira que temiam as reformas de base que o Jango vai tentar fazer. Inclusive, o último vídeo da aula de hoje, se der tempo, fala sobre o discurso do Jango. Fala não, né? É o discurso do Jango sobre as reformas de base. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Para que vocês fechem todos a webcam. Olha, eu do Contra. O do Contra manda fechar. Vocês fechem a webcam para poder projetar. Fica mais fácil, mais leve. Até porque eu não vou ver vocês. Vou fechar a minha também. Pronto. E nós vamos começar vendo o vídeo que fala do Jânio e o Fidel Castro. Um encontro inusitado. Na hora que aparecer aí, vocês me avisam. Alguém me avisa. Apareceu. Apareceu? Vamos lá, então. O senhor Jânio quadro sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Com o senhor Jânio viajou o grande comitiva, onde pontificavam altos expoentes da política nacional. O deputado Jânio quadro entrou de sala no ritmo cubano, marcando o compasso com segurança. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto aqui de acepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jogo ditatorial de batista. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba. Manteiga ainda o líder cubano animado bate-papo com elementos da comitiva nacional. A compraternização foi das mais perfeitas. Olhado e admirado como um Deus em Cuba, Fidel tem inspirado muita gente a fazer alguma coisa pelos desprocedidos. Pena que os outros fiquem apenas na inspiração. Vira que, de certo modo, o jornalista tem uma fala pró-Cuba, pró-socialismo. Mas ele mostra bem o Jânio e essa política de autonomia que ele queria ter. Aqui também fala do Jânio, da renúncia do Jânio. Foi assim, no dia 25 de agosto de 1961, uma tragédia política de grandes proporções se abateu sobre esta cidade e este país. Seu estilo era dramático, exibicionista, demagógico. Ele foi eleito, com apenas 43 anos, presidente do Brasil, prometendo barrer à corrupção. Sete meses depois, jogou a toalha, empurrando o Brasil para uma série de crises políticas que culminaram com o golpe de 1964. Na época, ele alegou ter sido vítima de forças terríveis. Mas a história não acredita nessa versão. Prefere apostar que ele tramava uma volta com poderes ditatoriais. Os 50 anos da renúncia de Jânio da Silva Quadras, o Homem da Vassoura, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. A partir da renúncia de Jânio, o brasileiro ficou sem votar para presidente da República durante quase 30 anos. Em 1978, acabou elegendo um político tão populista, tão populista e tão demagógico quanto o Jânio Quadros, e que também não terminou o mandato. De lá pra cá, nós já tivemos três governos democraticamente eleitos, com começo, meio e fim, para acabar com essa maldição brasileira. Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil. Governou o país de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961. Celina, quais são as características do governo do Jânio Quadros, desde que ele comece? Eu creio que a gente tem que começar marcando a diferença do governo anterior. O Jânio sucedeu ao governo do Juscelino, que foi um governo muito marcante na história do país. Um governo desenvolvimentista. Juscelino inaugurou uma cidade. Os presidentes hoje não inauguram a sala de estar no aeroporto. Ele inaugurou uma cidade e foi algo também de muitas críticas. Deixou o governo, com um índice bastante grande. Rejeição e muitas acusações de corrupção. Então, o Jânio vem como candidato, nesse contexto, como candidato da moralidade. E vem por um partido, a UDN, União Democrática Nacional, que tinha essa bandeira, a bandeira da seriedade, da moralidade, contra a corrupção. Os anos JK introduzem o país na era industrial. Juscelino faz um governo democrático que garante as liberdades conquistadas na Constituição de 1946. O presidente Bossa Nova, como ficou conhecido, sonhando com a posteridade, transfere a capital para o mítico Planalto Central. Nasce Brasília. Fala um pouco desse marqueteiro que esnovava os marqueteiros, enfim, que era um grande criador de símbolo de marketing para a campanha dele, mas, ao mesmo tempo, descartava profissionais e fazia tudo diferente. Fala um pouco aí. Fazia tudo sozinho. Já tinha uma criatividade que se estendia a essa área, que pode ser traduzida em alguns exemplos. Foi ele quem criou o mote Varre, Varre e Vassourinha. Num país já preocupado com corrupção, ele se apresentou como um homem que, com uma vassoura, ia acabar com todo esse negócio aí, com todas essas roubalheiras, desvios de dinheiro público, etc. A vassoura se transformou no broche famoso, o que a gente usava com uma espécie de pin, naquela época se usava muito, se transformou num jingle mais popular da história, né? Varre, Varre, Vassourinha, Varre, Varre, Vassourinha, Varre, 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 Varre essa questão da moralidade que não vai tanto para a questão da corrupção, acaba indo para as coisas mais pedestres, briga de alvo, biquíni na praia, enfim, umas coisas que ele acabou censurando e a questão estrutural da corrupção, da máquina pública, que eu não creio que foi maior no governo Juscelino, era grande lá, era grande antes, continua grande até hoje. Essas coisas não foram muito alteradas, mesmo porque o Jânio Quadros, ele não era um homem de partido, isso é outra característica importante, a gente subestima muitos partidos no Brasil, mas todos os presidentes que não foram homens de partido, com exceção de Getúlio, que é outra história, que é outro capítulo, mas assim mesmo teve o seu partido, todos se deram mal, o caso de Collor mais recentemente. O governo Jânio foi um governo ideologicamente confuso, né? O Jânio não tinha projeto nenhum, ficou sete meses a deriva, porque na verdade a UDN não tinha projeto econômico nenhum para o Brasil, a UDN ela se encostava muito num projeto do Budan, que era um projeto de um Brasil agrário, quer dizer, na verdade eles não pensavam no Brasil como uma potência industrial, eles pensavam no Brasil produtor, exportador de laranja, banana, café. A UDN, União Democrática Nacional, foi um partido político brasileiro fundado em 7 de abril de 1945, opositor às políticas de Vargas e de orientação conservadora. Em 1960 apoiou o Jânio Quadros obtendo uma vitória histórica. Seu principal rival nas urnas era o Partido Social Democrático. Depois do biquíni, proibir o biquíni na praia, proibir a briga de galo, o que a gente mais lembra do Jânio Quadros é a política externa independente. Então tem uma política de maior abertura para o mundo e isso chamou muito a atenção quando ele condecorou Tcheguevara, que era um representante do governo de Cuba e isso foi muito ruim para ele, não porque condecorar Tcheguevara processa algum problema para o Brasil, mas isso foi muito manipulado pela opinião pública e pela própria UDN, no sentido de que, olha, ele também é afinado para os comunistas. Eu queria que você me explicasse como é que ele fica isolado, tanto dos partidários quanto dos judeinistas. ele fica isolado no Congresso porque o grande partido que o apoia é a UDN e a UDN começa a fazer a campanha contra. Eu creio que ele poderia perfeitamente governar com o Congresso, com aquele Congresso, mesmo não tendo uma base muito sólida, se ele soubesse negociar. E aí, se ele tivesse o talento político de fazer a política institucional. E aí vem a outra característica fundamental para entender esse momento e entender por que ele renuncia com oito meses de mandato, que é o fato de ele não ter essa vocação e achar que ele poderia fazer no Brasil o que Nasser estava fazendo no Egito. Ele, inclusive, se vestia igual a Nasser. Ele botava uma roupa caque, militar, de verão, enfim. Que era o grande líder que estava, na época, construindo. O Egito tinha feito a sua independência em 1952 e Nasser era o grande ídolo da soberania da África. E isso demonstra um estilo de personalidade do Jânio, que é o do culto à personalidade, que é ser o grande governante, o ditador, ser o líder. O Jânio era um ditador em potencial. Ele queria, de fato, governar, fazer um grande governo, mas um grande governo da sua maneira. E o Congresso, na cabeça dessas pessoas, o Congresso é um estátulo. O homem que obteve a maior votação da história política do país, em pouco tempo, varre para longe de si a sua popularidade. Toma atitudes contraditórias e acaba por se isolar completamente. Alegando que forças ocultas impedem que governem por liberdade e cubra seus planos, Jânio Quadros renuncia sete meses depois de tomar posse. Ele era um maluco que renunciou ou ele era um político oportunista que estava tentando dar um golpe no país. Ele estava muito muito mal querido pelo Congresso que estava começando a exigir muito dele. E então, ele não aventava isso. Ele tinha sido governador de São Paulo comprando os poderes. Então, ele gostava de ser presidente da República também comprando os poderes. O PSD já estava rompendo por ele. Ele já estava perdendo o apoio das bancadas do Congresso e então, ele resolveu sair teatralmente, mas com a esperança de que o povo viesse para a rua e exigir a vota dele. ao Congresso Nacional. Nesta data e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros. Quando ele renuncia com o bilhete, a forma dele renunciar também já é uma forma de menosprezar as instituições. isso não é uma coisa que se trata com bilhete. A carta que ele faz de... A carta de renúncia que ele perguntou é uma carta que não corresponde ao que o país está me dizendo, porque se ele continuasse no poder, ele não manteria a ordem pública. É uma carta num tom dramático como a de Getúlio, mas sem a base de realidade e uma comoção social, como aconteceu com a morte de Getúlio. essa comoção social não aconteceu com a renúncia. Eu acho que ele apostou nisso, ele apostou que haveria um movimento popular pedindo para que ele ficasse. Ele fez um cálculo político errado. Jânio renunciou porque ele tinha certeza de que seria reconduzido pelo povo ao poder. Nos braços do povo? Nos braços do povo e com poderes suficientes para fechar o Congresso ou impor o Congresso à sua vontade. Só que isso ele confessou ao Neto pouco antes de morrer. Só que ele cometeu um grande erro por ele próprio admitido. Em Brasília não existe povo, mas sabemos isso. Então, não tinha ninguém para reagir, para se incomodar. O jânismo não era um movimento organizado, como é, por exemplo, para o MST. O Brasil não tinha partidos, o Jânio era um homem sem partidos e não consultava ninguém. Então, no dia seguinte da renúncia, ele estava embarcando para o próprio e o Brasil já discutia a posse do Jânio, que era o vice que estava na China e que demoraria sete dias para voltar. Bom, eu espero que vocês estejam aí. Quando a gente vê um vídeo com aquilo que a gente já sabe, olha como faz mais sentido, né? Essa ideia do Jânio que parece um doido, faz uma coisa louca, mas com uma estratégia política, achando que ele ia ter o apoio da UDN, apoio do povo e, na verdade, não teve nada disso, acabou saindo renunciando. E daí assume o Jango, que veio da China e que, para evitar que o Jango governasse, eles vão criar o parlamentarismo no Brasil. E esse vídeo vai falar justamente sobre isso, a solução parlamentarista. 7 de setembro de 1961. O presidente Jânio Quadros renunciou e só 13 dias depois, no feriado da independência, seu vice, o angular, conseguiu assumir a presidência. Assim que Jânio abandonou o cargo, começaram as ações contra a posse de Goulart. O vice-presidente estava na China e antecipou a volta ao país assim que soube da renúncia. Militares contrários à sua posse formaram uma junta para governar o país e instalaram tropas em todo o Brasil para impedir o pouso do avião do presidente constitucional. Em resposta, no dia 26 de agosto, um arexal Henrique Tencheira Lotte, ministro da guerra do governo Kubitschek, publicou um manifesto à nação em que convocou as forças da produção e do pensamento para apoiar a posse de Jango pelo respeito à Constituição. O manifesto também denunciava que membros do governo, como o marechal Odílio Banemadini, sucessor de Lotte no Ministério da Guerra, queriam impedir que o vice-presidente assumisse o cargo. Na madrugada do dia 27, Odílio Deni mandou prender Lotte e outros signatários do manifesto. No dia seguinte, Ranieri Masili, presidente da Câmara dos Deputados, enviou ao Congresso outro manifesto de militares, desta vez contra Jango. O documento dizia O senhor João Goulart constituir-se-á sem dúvida alguma no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. As próprias Forças Armadas, infiltradas e domesticadas, transformar-se-iam, como tem acontecido em outros países, em simples milícias comunistas. E ainda há pouco, como representante oficial, em viagem à União Soviética e à China comunista, tornou clara e patente sua incontida admiração ao regime desses países, exaltando o êxito das comunas populares. Mas Jango tinha popularidade, havia sido eleito vice em dois governos seguidos. Na primeira eleição, teve cerca de 500 mil votos a mais que Juscelino. Naquela época, a Constituição previa eleições independentes, uma para presidente e outra para vice. Assim, era possível que os dois pudessem ter ideologias diferentes, como aconteceu no governo de Jânio Quadros. O apoio popular à posse de Jânio continuou, com a liderança do cunhado dele, Leonel Brizola. Esse apoio ficou evidente numa pesquisa feita pelo Ibope no estado da Guanabara. 81% da população defendiam a posse de Goulart, apesar de o estado ser governado por Carlos Lacerda, que promovia ações contra Jango. Deputados e senadores não aceitaram as condições colocadas pelo Manifesto dos Militares. No entender deles, o regime presencialista seria uma das causas da crise política que o país vivia. No dia 30, com Jango ainda no exterior, o relator da comissão, o deputado Oliveira Brito, propôs uma emenda da Constituição para transformar o regime de governo em parlamentarista. Na mesma sessão, deputados e senadores concluíram que seria necessária uma votação entre os congressistas. Em 1º de setembro, um dia antes da votação da emenda parlamentarista, Goulart desembarcou em Porto Alegre, vindo de Buenos Aires e Montevideo. As tropas ainda estavam em prontidão. Finalmente, no dia 2 de setembro, uma comissão mista votou a nova emenda e no mesmo dia obteve o resultado. Vai ser anunciado o resultado da votação? Votaram sim 233 senhores deputados, não 55. Total 288 votos. Foi aprovada a emenda em segunda e última discussão. Estão convidados os senhores deputados a receberem o presidente da República, Dr. João Goulart, quando desembarcar nessa cidade. O Brasil se transformou numa república parlamentarista com a posse de João Goulart na presidência e de Tancredo Neves como primeiro-ministro. No dia 5 de setembro, milhares de pessoas recebiam o chão do Brasília com o hino nacional. Entre povo, militares e jornalistas, ele deu a sua primeira mensagem nas forças vivas da produção. Realmente, os trabalhadores conseguiram uma das forças mais vivas e mais avantes nessa batalha pela legalidade. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povos, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. A São Paulo, aos seus trabalhadores e às forças vivas da produção do Estado de São Paulo, nesta hora, as minhas homenagens e o meu apelo para que colaborem com o governo que vai se instalar na República, pois a colaboração de São Paulo e do Brasil dependerá o êxito do novo governo que se instalar sobre o novo sistema parlamentarista. Bom, a gente já sabe que depois do governo parlamentarista volta a ser presidencialista, a gente já viu isso, teve um plebiscito e os brasileiros resolveram voltar à República a presidencialista. o Jango daí passa a assumir, aquele Tancredo Neves ali que assumiu como primeiro-ministro, vai ser o primeiro presidente civil depois do regime militar, mas que não toma posse porque morreu dias antes da posse. Vai ser o primeiro civil depois do Figueiredo que era militar. Mas aí ele já estava armando também contra o Jango, estava ali contra o Jango no Congresso para evitar essa aproximação do Brasil aos regimes comunistas como os militares acusavam o Jango, vocês viram ali na carta dos militares, que acusavam o Jango de se aproximar dos comunistas, da União Soviética e da China. E o Jango, quando volta a governar o Brasil, que o Brasil volta a ser uma república presidencialista, começa a fazer uma série de reformas de base. E daí tem um discurso do Jango, que eu vou mostrar para vocês, que é o discurso dele mesmo, é ele falando sobre as reformas de base. É bem rapidinho, dois minutos para finalizar a aula. Trabalhadores do povo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte a sua mais fim de de justa reivindicação daquela que fundará um pedaço de terra faça para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele curtirar. Aí, então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o fundo da terra que ele aluga, para o fundo da terra que ele entrega o seu autor. com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertene, o governo que é também o povo e que também for o povo perfeito, reafirma seus propósitos de na balada de lutar de lutar com todas as suas fontes pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agária, mas pela reforma secundária, pela reforma eleitoralenta, pelo voto da alfabet, pela elegibilidade de santos brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Gente, então, o vídeo, esse último, mostra bem o discurso do Zango falando sobre as reformas de base, a reforma tributária, imposto, os mais ricos pagariam mais imposto, os mais pobres pagariam menos imposto, reforma agrária, ele começa falando, os trabalhadores do campo que vão ter a sua terra e não sei o que, a reforma agrária, reforma política, então, uma série de reformas que são chamadas de reformas de base e que desagradavam, especialmente, a elite brasileira que passaria a pagar mais imposto, que teria a sua terra tomada para a reforma agrária, etc., e que junto com os militares vão organizar ou reorganizar o golpe que foi dado em 1964 para evitar que essas reformas fossem colocadas em prática. Os vídeos são bons porque eles são vídeos de época, que mostram os presidentes, a imagem dos presidentes, o discurso, a voz do presidente. Espero que vocês tenham gostado de ver e ter podido ver sabendo o que está acontecendo, que é melhor ainda, quando a gente vê uma coisa e a gente entende o que está vendo. Certo? Bom, dito isto, então, na próxima aula a gente começa com o regime militar e como que foi esse período de anos de chumbo, como alguns os historiadores chamam.